Infelizmente, a gente tem trazido aqui dentro do Jornal de Picos quase que toda semana casos de violência doméstica, violência contra a mulher e muitas das vezes casos de feminicídios registrados na grande região de Picos. A gente sabe que essas mulheres, elas precisam fazer as suas denúncias, mais do que isso elas precisam de uma rede de apoio que envolve desde a polícia até mesmo serviços prestados pelo poder público envolvendo também a saúde. A Lei Maria da Penha, esse ano, completou 18 anos. São quase duas décadas onde uma lei tenta proteger, resguardar e trazer segurança para essas mulheres. É importante que as mulheres tenham conhecimento sobre as mudanças que envolvem a Lei Maria da Penha. Para falar sobre esse assunto, estou recebendo ao vivo no estúdio do Jornal de Picos a advogada Cíntia Rodrigues, que tem uma atuação nessa área e vai trazer mais informações para a gente sobre essas mudanças na Lei Maria da Penha. Doutora, boa tarde para a senhora, seja muito bem-vinda ao Jornal de Picos. Boa tarde, eu que agradeço, já tenho praticamente aqui cadeira cativa no Jornal de Picos. Para mim é muito importante estar trazendo sempre essas informações dentro dessa seara do meu trabalho e estou aqui à disposição para a gente debater essas mudanças muito importantes. E a gente agradece, doutora, todo o seu conhecimento repassado para a nossa audiência que nesse horário da hora do almoço conta com essa informação para a gente. A gente sabe o quanto que é importante quando a população tem conhecimento para que a gente possa mudar algumas realidades. Falando da Lei Maria da Penha, a gente sabe, doutora, que desde quando ela foi criada ela vem passando por reformulação, alterações. E agora, essa alteração mais recente que a senhora poderia trazer a informação para a gente, o que é que muda a partir de agora? Nós conseguimos perceber durante a história da Lei Maria da Penha que assim como todas as leis, elas têm que acompanhar o passo. Elas têm que evoluir, elas têm que se adequar cada vez mais à realidade. E mesmo com o advento da Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher em âmbito doméstico e familiar é uma realidade muito triste no nosso país. Existem muitos conceitos ainda arraigados na sociedade que trazem essa ideia da violência como sendo aceitável, infelizmente. Então, a tendência da Lei Maria da Penha é sempre estar se enrijecendo, endurecendo, para trazer de fato uma punição adequada a quem comete essas violências. Uma das principais mudanças é que eu poderia citar várias, porque foram várias mudanças já no ano de 2024. O feminicídio, por exemplo, que é tirar a vida de uma mulher pela condição de ser mulher. Ele passou a ser agora um crime autônomo com uma pena elevadíssima para o nosso patamar penal de 20 a 40 anos de reclusão. Então, ela deixou de ser um tipo de homicídio qualificado para ser um crime independente, para ser um crime no nosso código penal independente com uma pena muito maior do que a do próprio homicídio qualificado, que fica aí em torno, né, no máximo de 30 anos. O patamar do feminicídio já começa em 20 anos e termina em 40 anos. Então, esse enrijecimento, esse endurecimento vem justamente para proteger cada vez mais a mulher. Temos um ditado na nossa seara criminal, né, quando atendo mulheres Maria da Penha, elas dizem, doutora, o próximo passo dele é me matar. Eu sei isso. Então, está aí a importância da mudança legislativa. Outras mudanças, né, dizem respeito também ao crime de ameaça. A lei Maria da Penha, ela começou dependendo muito da mulher e agora ela já está se distanciando um pouco da vontade da mulher, porque nós sabemos que a mulher que vive num relacionamento abusivo, ela tem uma vontade viciada. A tendência dela é voltar para o abusador, seja porque é dependente financeiramente, porque é dependente emocional, por causa dos filhos, enfim, inúmeras justificativas. Então, o crime de ameaça era aquele crime que a mulher chegava lá, falava que estava sendo ameaçada, mas depois ela poderia retirar. E aí o processo acabava. E aí, infelizmente, aconteciam outros e outros tipos de violência, porque a mulher tinha esse poder. Agora, não mais. Até mesmo o crime de ameaça passa a ser público incondicionado, ou seja, o Ministério Público é que passa a cuidar junto com a mulher. Ela não tem mais esse poder de retirar. Porque é aí onde continuava o ciclo da violência, é aí onde a mulher chegava, infelizmente, até mesmo a morrer. Então, são muitas, são muitas mudanças aqui. A gente vai conversando e vai se interando. A gente sempre fala que essa mulher precisa fazer essa denúncia, e, às vezes, ela está muito vulnerável, ela não tem coragem de chegar, por exemplo, numa delegacia da mulher, numa central de flagrante e pedir esse socorro. Outra alteração também que teve na Lei Maria da Penha seria essa representação. Hoje, a gente não precisa mais, por exemplo, que essa mulher vá lá fazer a sua denúncia, procurar a polícia, fazer um BO. Hoje, não precisa mais, por exemplo, se a polícia tomar conhecimento que tem uma mulher que está sofrendo violência, agressão, está apanhando do marido, violência doméstica. A polícia pode começar a investigar e, quem sabe, até abrir ali um processo, a delegada da mulher? O que é que acontece? Nós temos os meios de denúncia. Não necessariamente um processo Maria da Penha deve começar na vontade da mulher. Porque, mais uma vez, a mulher, às vezes, está num relacionamento abusivo onde ela não tem força de sequer denunciar. Nem por telefone e nem mesmo ir até uma delegacia, porque, para muitas, é um motivo de vexame, é um motivo de vergonha. A violência doméstica, ela acontece entre quatro paredes. E é aí onde reside a dificuldade de se investigar a violência contra a mulher. Mas qualquer pessoa, qualquer pessoa que tenha conhecimento de que uma mulher está em situação de violência, seja ela psicológica, moral, sexual, física, patrimonial, porque existem vários tipos de violência. Qualquer pessoa pode denunciar. Tem um aplicativo aqui no estado do Piauí muito interessante chamado Salve Maria. Não sei se vocês já ouviram falar. Sim. Inclusive, já entrevistamos ao vivo aqui no Jornal de Picos a delegada Eugênia, referência no Brasil. O Salve Maria é uma referência, assim como outros dispositivos da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, que serve de modelo para outros estados. E quando a delegada Eugênia, ao vivo aqui dentro do Jornal de Picos, inclusive ela trouxe um número preocupante que as mulheres em Picos, elas não têm um índice alto de acionar. De acionar. De apertar o botão do pânico que tem lá no aplicativo. E é importante também, doutor, essa mulher tomar conhecimento que ela pode baixar esse aplicativo no celular dela. Inclusive, ela pode apertar o botão do pânico ali, caso ela tenha uma medida protetiva. E que é 100% seguro para ela. Seguro, sigiloso demais. Muito sigiloso. E qualquer outra pessoa tomou conhecimento de que existe uma mulher em situação de violência, denuncie, ligue para a polícia, chame, porque a polícia tem sim, em casos de flagrante delito, em casos em que a mulher está passando por esses problemas, o condom de iniciar sim a investigação. Tudo, claro, com o acompanhamento do Ministério Público dentro da pasta específica de proteção à mulher. Felizmente, a cidade de Picos, a gente conta com uma delegacia especiada para esse assunto, que é a delegacia da mulher e até mesmo uma estrutura que passa essa segurança para a mulher, que seria a sala Lilás, onde essa mulher não vai precisar entrar na central de flagrantes, ela tem um atendimento reservado, até por causa de toda a fragilidade que ela está passando. Doutora, na grande região de Picos, quem está acompanhando, por exemplo, o jornal de Picos em Geminiano, Jair Cois, como é que pode fazer uma denúncia, como é que pode pedir socorro, como é que pode pedir uma medida protetiva se na minha cidade eu não tenho uma polícia especializada nesse assunto? Existem os discos de denúncias, que já foram falados aqui, você pode ligar mesmo, ligue, denuncie, ligue para a polícia. É interessante você estar sempre também protegida, porque tem muita mulher que faz essa denúncia, não dá tempo essa denúncia se desenrolar até chegar à medida protetiva e ela continua em casa com o abusador. Então procure ajuda, é aí onde a rede de apoio à mulher, ela é importante. Vá no CRAS da sua cidade, diga, olha, eu estou numa situação de violência, eu já fiz a denúncia, mas não deu tempo ainda dele ser capturado. Vá até o CRAS, vá na casa de alguém, dá a sua confiança, porque nós sabemos que embora a Lei Maria da Penha traga toda essa proteção para a mulher, nós não vamos ter a mesma estrutura em todos os lugares. Então essa mulher precisa de uma base de apoio. Mulheres, se um não contra a violência doméstica e familiar, tenham entre vocês essa comunicação constante de como é que está acontecendo, ter amigas que possam ajudar umas às outras. Mas o interessante é sempre fazer a denúncia e buscar imediatamente um lugar seguro. Inclusive a Lei Maria da Penha, ela diz que deve se providenciar transporte seguro para a mulher e seus familiares em situação de violência. Então já no momento da denúncia, diga, eu não tenho como sair daqui, alguém tem que vir me buscar. que um transporte, existe o carro, o carro agora está circulando aqui em picos bastante. Então existe um transporte, que a lei possibilita a mulher esse transporte, que ela pode estar utilizando tanto ela como seus dependentes quando ela está em uma situação de violência iminente. Doutora, só para finalizar a nossa conversa, a senhora acredita que infelizmente, às vezes, tudo isso que a gente está falando aqui, debatendo, possa acontecer só na teoria e não acontece na prática? Infelizmente, eu trago um exemplo agora. Recentemente, num curto intervalo de tempo aqui em picos, a gente teve dois casos de mulheres que foram sequestradas pelos seus companheiros, ex-companheiros, que não aceitavam o fim de relacionamento. O caso mais recente, essa vítima, ela estava saindo da central flagrantes, tinha ido lá fazer um boletim de ocorrência, porque o companheiro não estava respeitando a medida protetiva. E voltando para casa, vindo da delegacia, o abusador, o agressor, pegou ela em sequestro, bateu, saiu no carro dela, uma repercussão enorme aqui na cidade. A senhora acredita que muitas vezes também, todo esse suporte, esse debate que a gente trava, acontece muitas vezes na teoria e não acontece na prática? É justamente essa a dificuldade que nós temos. Aqui no Brasil, nós temos leis excelentes. Mas para se executar essas leis, é necessário o aprimoramento das políticas públicas. É muito bom ver que a lei está mudando, no sentido de trazer mais importância a isso que está acontecendo. Mas além da lei, a implementação real na sociedade, trazer essa real segurança. Porque uma coisa é estar na lei, e outra coisa é existir essa proteção real. Graças a Deus, pelo menos aqui na cidade de Picos, nós já evoluímos bastante. Temos a delegacia especializada da mulher, temos a sala de lais, aqui os processos tramitam com prioridade realmente os processos da mulher. Então, caso você esteja em uma situação de violência doméstica e familiar, aqui em Picos você terá uma estrutura. Mas mesmo assim, ainda há muito a avançar. Tanto na lei Maria da Pico, como em várias outras que nós temos aqui no nosso país, há muito a avançar. O Brasil é um país em que a cultura da violência é muito arraigada. Principalmente no âmbito doméstico e familiar. Aquela frase, em briga de marido e mulher não se mete a colher, a gente tem que meter a colher, a panela, a frigideira. E o que mais for interessante para que essa situação cesse. Então, é algo que depende da sociedade, da comunidade, algo que depende da lei e políticas públicas eficazes. Aumentar o contingente policial dentro das delegacias especializadas da mulher. Nomear mais delegadas. Porque posso dizer, posso afirmar, que mais da metade dos meus processos criminais são relacionados à Maria da Penha. É muita coisa. É muita coisa. Isso é muita coisa para me avaliar para os órgãos de segurança pública. Então, continuar nessa luta firme e constante. E a informação é o primeiro passo. Mulher, denuncie. É importante. É importante toda essa discussão ao vivo aqui dentro do nosso telejornal da Hora do Almoço. Para você, mulher que infelizmente está sendo vítima nesse momento de violência doméstica dentro de casa, procure ajuda, procure socorro. Saiba que nesse momento existe uma rede de proteção à sua disposição. Doutora, queria agradecer a sua entrevista. Imagina, eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde a todos.